Olá, Pequenos Infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! Muito obrigada pra todo mundo que perguntou, porque eu sei que vocês perguntaram. Nós iremos assistir agora a primeira parte da história do Giovanni e Camila, que é um casal da novela Haja Coração, que é muito legal. Eles têm uma história muito interessante, que eu gosto muito. E eu vou adorar assistir essa história com vocês. O irmão de vocês é inocente. Não foi ele que explodiu o depósito do Grand Bazaar. É Camila quem pôs o Giovanni na cadeia. Eu só contei o que eu vi. O Giovanni saindo do depósito antes da explosão. Lembro também do Giovanni no tribunal, te chamando de mentirosa. E olha que ele não sabia da sua fama. Que fama? Maca falsa e malcarada. Chega! O que você tá fazendo aqui? Eu vim te vendo. Tá avisado. Fiquei... Busta falar direito com as pessoas? Falar direito com o seu namorado. Que namorado que eu não tô vendo? Há dois anos eu preciso eventualmente de você. O que não implica que a gente tem algum tipo de conexão afetiva. Vocês já viram aquele meme, gosto de apanhar de mulher bonita? Então, o Enéas, não sei se gosta de apanhar, mas gosta bastante de ser maltratado, né? Porque a Camila trata ele assim, e ele corre, corre, corre atrás dela. E falou... Você tem visto, ó? Esquece isso. Essa mulher armou uma cilada pra cima de mim. Giovanni de Marino? Ah, mas daí ela não tem culpa de você ser besta, né? Porque daí você nem conhecia a menina, daí a pessoa é ruim, daí do nada ela vai querer ajudar você. Um completo desconhecido. Pra quê? Dona Camila? Ela deve ter armado tudo com o tio. A Camila e o seu aparício armaram pra eu ser preso. Pra gente não descobrir nada do assassinato do pai. Vai ser um assassinado? Pecinha! Vai ser uma loucura. Vem que eu vou atrás dela. Vai! Vai! Querem ficar aqui puxando o saco da Tuxa Puxa Saco? É, tá na minha rapa! É agora que ela me paga. Você me colocou na cadeia? Você não sabe o que é passar dois anos na cadeia pagando por um crime que não cometeu. A cadeia deve ser bem melhor do que uma casinha na favela. Fica longe de mim ou você vai voltar e apodrecer naquela cadeia. Ai, cai, cai. Socorro! Socorro! O que é isso? Mais tarde eu devolvo. Mais um personagem de novela que não conhece o negócio do 190. Porque ele não consegue pegar o telefone e dizer, ó, polícia, ó, o negócio de sequestro que aconteceu com a cabeça presencial. Você segue, procura um carro, não consegue fazer isso a pessoa. A pessoa pega uma moto, furta o negócio da moto e vai atrás do bandido. Sem arma na mão. Burro, né? Por isso que ele não foi preso porque armado pra ele não. Ele foi preso porque ele é burro. Você repara só, o Giovanni, ele é burro. Deu avisar desde agora. Ele é burro, tá, gente? Ela colocou ele na cadeia, ele tem raiva dela e ainda assim ele tá ajudando ela. Pessoa boa, evoluída, né? E sabe o que é o pior de tudo? É que esse ator aqui, ele exala uma energia de pessoa boa. Que tem gente, você olha pra pessoa e pensa, essa pessoa aí é boa. Boazinha, tá, mas essa pessoa aí é feita de trouxa pelos outros. Tipo o Tiago Leifert. Tiago Leifert, eu olho pra Tiago Leifert e penso, pessoa boa demais. Essa pessoa aí, ó, os outros faz de tonto, de tão boa que a pessoa é. Suave. Não, peraí, garota aí. Que louco, não. Acabou a brincadeira pros três. Eu tava tentando te ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Pra me deixar o quê? Aqui com esses bandidos, é isso? Você é tão marginal quanto ele. Não, mentira. Sai de perto do carro. Eles fugiram. Agora vão voltar. Eu vou. Sai. Que passada pra cá. Acabou a brincadeira. Agora dirige de volta pra cidade. Eu tava tentando te ajudar, você ia me deixar com esses bandidos. Você queria o quê? Que eu fosse até o juiz e disser assim, ah, eu me enganei. Ele não tem culpa daquela explosão. Não sou bandido. Não sei nem usar essa porcaria. Mas eu sei. Agora sai do meu carro. Eu falei que o Giovanni é burro. Eu não falei, eu falei, não falei que o Giovanni é burro. Ah, eu tô com arma na mão, ameaçando você. Ah, eu não sei usar. Ah, meu queridinho, vá cagar no mato. Dessa vez, o karma foi bem rápido, viu? Camila! Fala comigo. Camila, fala comigo. Bruna, aconteceu uma desgraça. Bruna! Vamos levar ela pro hospital. A primeira coisa que eles vão fazer foi te acusar de tentativa de homicídio. Ah, meu Deus. Ei, então não, calma. Não, vai, seu banheiro. Eu devia ter ficado com ela até a ambulância chegar. Calma. O quadro da paciente é estável. Vim ver a paciente, Camila Varela. Vai permitir a visita da família. Ele tá passando muito mal. Calma, nós vamos atendê-lo. É fácil assim? Invadir um hospital de gente rica, gente? Avisa aí pros bandidos. Que, né, o mais fácil é sequestrar a Camila lá no hospital. Você é bonita. Por fora. Porque por dentro você é ruim. Ela tá acordando. Ela tá acordando. O que foi que houve? Ela segurou minha mão. Ela tá reagindo, doutor. Com licença, doutora Miriam, eu já volto. Para, senão eu vou chamar as seguranças. Se tá sem um crachá de visitante, eu vou chamar as seguranças. Tá bom, eu vou falar. Eu realmente vim ver a paciente, Camila. Tá uma monte de preocupação, amor. Por que tirei a Camila do carro antes de explodir? Chamei a ambulância. Salvou a vida dela. Mas, pelo amor de Deus, não fala isso pra ninguém. A família da Camila não gosta de mim. Acho que eu já entendi. Você, ela, vocês têm uma história. A gente tem uma história. Ok. Olha, na atual conjuntura do país, bem que eu gostaria de esquecer algumas coisinhas, viu? Menos que a Juliette ganhe o BBB. Isso aí foi bem legal. Eu também não queria sofrer um acidente. Deixar bem claro, viu, senhor? Meu Jesus. Eu só queria esquecer quem é o presidente. Daí já tava bom pra mim. Dessa parte aí já me constrói bastante o coração. O médico te deu alta. Essa daqui é a sua prima. Eu sou uma bolsa, minha irmã. Eu sou uma bolsa. É esse aqui. Lembra de mim? Camila? Eu preciso de ajuda. É impossível que eu só tenha aquelas pessoas na minha vida. Eu devo ter um amigo, alguma outra pessoa, que eu me sinta mais conectada. Teve um rapaz. Ele veio aqui ver você. Ele tava no seu quarto quando você saiu do coma. Diz que você segurou a mão dele. Diz também que te salvou do acidente. Precisa encontrar esse rapaz. Ele preencheu uma ficha de visitante. Ele colocou o endereço. Posso entrar, Giovanni? Pra bater na minha casa, coisa boa não deve ser, né? Eu detesto ser grosso com os outros. Qualquer forma, eu tô feliz que você recuperou a memória. Não recuperei a memória. Você sabe meu nome? A enfermeira. Foi ela que me falou. Me ajuda. Giovanni é muito bonzinho, né, minha gente? Oh, coitadinho. Na vida real, eu só tomo na bunda. Na novela também, só vai tomar na bunda, né? Que em qualquer lugar, gente boa, só toma na bunda. Mas no final, os humilhados são exaltados. Só no Big Brother. Na vida real mesmo, assim, na verdade, talvez não. No Big Brother foi. Foi realmente. Eu tô com o Big Brother encalacrado na mente ainda, gente. Eu até sonhei, sabia? Ai, você é bem bacana, né, Inés? Você é bem legal. Você é uma pessoa muito gentil em estar falando isso pra coitada menina sem memória, né? Você é uma pessoa boa também, né? Não, eu, meu. É mesmo? Camila. Já tô voltando pra casa, tá? Nem vi pra onde esse ônibus vai. A próxima parada é no Grand Bazaar. Giovanni, será que a gente pode conversar? Ele disse que eu era má. Uma hora você ia acabar descobrindo. Então é verdade. Por que teu namorado te disse essas coisas? Eu disse a verdade pra ele. Eu traí ele com você. Não é bem assim. Eu tenho pensado muito em você. Eu não vou me... E olha... Escuta! Quantas coisas, pessoas que eu tô vendo pela primeira vez. E você foi a única. Eu me senti realmente próxima. Eu acho que o meu sentimento por você ainda existe. Olha, não tem como ela ainda sentir alguma coisa por ele porque ela não sentia nada por ele porque ela não tinha nada com ele antes. Vai pensando bem. Brotaria em mim um sentimento espontâneo assim que eu olhasse pra Jair Mataraz, né? Essa cara de bonzinho, bom moço fofinho, salvou minha vida. Ah, apaixonei. É, eu entendo ela. Só me diz uma coisa. Você também me odeia? Eu não te odeio. Eu anotei meu celular. Olha, melhor não. Só queria alguém que pudesse me ajudar. Não sei quem eu era. Tá bom. Acho que eu posso te levar pra passear. Nada de se apaixonar pela nova Camila. Você só tem um objetivo. Provar a sua inocência. Já vai. Ó, Shirley, princesinha amada, lindinha do meu coração, irmã Giovanni, a contar pela cara que ele fez aqui, o negócio do não apaixonar, é... já apaixonou, viu? Acho que já. Diz que queria espantar a Camila Ruim de dentro de você, não foi? Parei uma série de atividades do bem. Meditar. Desculpa. Esse é o hospital que eu fiquei internado. Eles fazem um trabalho tão lindo aqui dentro. Obrigada. Agora eu quero ir na roda gigante. Se você tiver medo de altura. Aí eu vou descobrir lá em cima. Tenho nenhum medo de altura. É, mas eu lembrei que eu tenho. Manda parar. Desce! Para isso aqui! Você é brincadeira, ô, bobinho. Tô acreditando. Obrigada pelo dia mais feliz da minha vida. Giovanni, eu também não me lembro como... Não se lembra como se beija. Se você quiser, eu acho que eu posso ser assim. Você pode. Você é Deus Bonitinhos, né, gente? Tá na cara que vai dar ruim. Tá na cara que é uma péssima ideia namorar uma pessoa que colocou-se na cadeia. Não parece que vai dar bom. Mas tão bonitinhos, né? Isso nunca, nunca vai dar certo. Vou procurar a Camila e vou terminar o que nunca devia ter começado. Camila. A gente precisa conversar. Eu só não queria que fosse na frente do Grand Bazaar. Por aqui é mais tranquilo. O depósito. Vocês reconstruíram. Eu vi uma explosão. Sua memória voltou? Eu não quero lembrar de nada. O que mais você lembrou além da explosão? Foi você que causou a explosão. Se eu lembrar, posso voltar a ser como ela? É isso que você quer? Não, claro que não. Querendo ou não, a sua memória, ela pode voltar. E quando isso acontecer, o que tá acontecendo entre nós, nunca vai dar certo. Quem tá aqui agora, tá completamente apaixonada por você. Não podia, tá acontecendo entre a gente. Por quê? Eu não sei se isso vai terminar bem. Por que você vai se preocupar com as coisas do futuro? Já me queimei uma vez por sua causa. Mas se eu tiver que me queimar de novo, vai valer a pena. É cada escolha com muitas consequências que a gente não faz quando tá apaixonado, não é mesmo? Quem nunca? Eu sei que eu posso me dar mal. Por essa, Camila, vale a pena. E se a Bruna... Eu vou falar com a Bruna. Prefiro ser direto. A nossa relação, ela não dá mais pra continuar. Você se apaixonou por outra pessoa? Faz isso, Bruna. Ele tá achando que eu sou idiota e eu vou descobrir quem é. Só parei mesmo pra dizer que Fernanda Lasconcelos, pra mim, é uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Que mulher bonita, né, gente? Assim, ah, beleza, assim, que às vezes dá até gastura. Que se eu olhar demais, perigo que você passa mal. Porque assim, é muito bonita. Não, ah, é muito bonita, gente. Não podia a pessoa ser tão bonita assim. Que Deus, assim, exagerou. Um brinde. A o quê? A nova Camila. Acho melhor a gente com calma. Desculpa, você me deixa louco. Esqueceu que eu não lembro de nada. Praticamente inexperiente. A antiga Camila era bem experiente, mas essa aqui... Você é muito paciente e carinhoso na hora certa. Sem ausência, da nova Camila, o que eu mais gosto é você? Ah, tá, tá bom. Chegou uma encomenda pra antiga Camila. Já volto. Agenda 2014. Eu encontrei a agenda dela. Deve ter alguma informação. Droga, não posso. Essa bandida te colocou na cadeia. Será? A encomenda da... Você mexeu nos minhas coisas? Tá lendo a minha agenda. Pra quê? Descobrir a intimidade da antiga Camila. Se eu ficar revirando o passado, você sabe muito bem o que pode acontecer. Quer aquela Camila de volta? Não. Então me ajuda a jogar isso tudo aqui no lixo? Quem sabe você não guarda só as agendas? Vai que um dia você precise? Pode ser. Pode parar de falar do passado um pouquinho? Por favor. Ô, meu amorzinho, eu vou te dar um conselho que você não vai ouvir, porque essa onda já tá gravada e mesmo que não tivesse gravada, você também não ia ouvir, porque esse o ator nem o autor escuta o que eu tô falando aqui. Mas, eu vou falar mesmo assim, conta pra ela o negócio do contar seria bom pra você. O negócio, ah, Camila, aqui no passado você me colocou na cadeia, mas aqui não foi eu, não fui eu, sou pessoa boa, se você falasse isso, talvez, ia ser bom. Sabe? Tem visita. Oi. Eu sinto muito sua falta. Vamos tentar. Fala, Giovanni. Não te encontro, não vejo mais sua cara, não deve estar enfurinado na casa da doutora. Dá licença a vocês. Tô te achando tão pra baixo. Ex-namorado, me trocou por outra. Se bem que você tá sentindo, também fui trocada. Não contei pra ninguém pra não ficar mal pra Camila. Tava ficando com outro cara enquanto namorava comigo. Com ele que ela tava na noite do acidente. Noite do acidente? Não. Me conta direito. Eu tô passada com essa história. Por que que você vai ver a Camila? Tava me sentindo culpado. Camila e Giovanni juntos. Isso não vai ficar assim. Eita, que a corna ficou brava. Fica assim não, Fernanda. Acontece. Quem ainda não levou o chifre, vai levar. Na verdade, já deve ter levado, mas não ficou sabendo. É, brincadeira. Vamos com calma. Eu quero que a nossa primeira vez seja especial. Vai ser. Sabe o que eu descobri? A minha família tem um apartamento no Guarujá. O que você acha? A gente ir pra lá, pegar uma praia? Tá bom. Tá bom, tá bom. Entendi por que você não me deixou de buscar em casa. Ah, o que é mais fácil pra estacionar? Só nem acredito que eu lembrei como se dirige. Você tem certeza que não tem ninguém na tua família nesse tempo? Ah, já disse que eu tenho. Ah, vou lá na portaria perguntar. Então é isso? Você me trocou pela mulher que acabou com a tua vida. Você vai entender, é a Camila. Então vai. Não vai me apresentar? Você não lembra de mim? Eu sofri um acidente. Perdão, eu esqueci. Eu sou advogada do Gramazá. Somos amigas. E vocês, já se conheciam? Aqui é Giovanni, né? Minha. Oi, Camila. A gente acabou de chegar, a gente precisa subir. Quero reencontrar a minha amiga. Eu tô com o dia livre. Pode almoçar, ir à praia, pegar a piscina. Eu esqueci o biquíni. Te impresso, um deparam pra você, tá? Jura? Imagina. Obrigada. Aí eu falo que pessoa boazinha demais só toma no fiofó. Aí o Camila já colocou a cobrinha. A cobrinha, viu, gente? Não se engana com esse rostinho de anjo. A cobrinha. Já colocou a cobrinha pra dentro do apartamento dela, pra ser amiga dela. Pessoa boa demais só toma no fiofó. Tem que ter o equilíbrio aí. Não muito boa. Não muito ruim. Que ninguém também gosta de gente ruim. A Carol Conká saiu com 99%. Vou ter falado de Big Brother. Meu Deus do céu. Dois tapas na minha cara. Fica maluca. Você vai acabar em confusão. Eu devia ter pensado nisso antes de se meter com essa bandida. Fabi. Não comenta nada lá no Gran Bazaar que você me viu com o Giovanni. O segredo de você é estar super seguro comigo. Vou tomar um banho, tá? Fica à vontade, Bruno. Eu já volto. Se você ficar, eu vou contar tudo pra ela. Sai daqui. Não tá atendendo. O cara tá deixando bem claro que não tá mais interessado em você. Ele não presta. Gente, apareceu uma empresa de tecnologia me chamando pra uma entrevista. Acho que a gente precisa conversar, né? Vamos dizer o que tá acontecendo? Pensa que você tá se livrando de uma furada. Mas essa não é uma furada. É a pessoa que eu quero pra mim. Você acha que os Abidala vão aceitar o romance com vocês? Claro que não, Giovanni. Pensa. Não posso, Camila. Vai ser melhor pra você. Você encontrou a Camila com um namoradinho novo, é? A coisa não anda muito boa entre os dois, não. É um bom momento de você fazer uma visitinha pra ela. Giovanni? Oi, Camila. Amiga, disfarça a cara de decepção. Coitado, menino. Você tem que esquecer a Camila. E se focar na entrevista de emprego... O que eu prefiro é contar toda a verdade pra Camila, eu vou agora contar tudo pra Camila. Vamos numa padoca tomar um lanche. Eu acho que você devia voltar pra peripécia antes que eles arrumem outro fotógrafo. Tá vendo? Ela já voltou pro namorado. O chileiro não tinha nada, tem que te contar. A senhora não tava preocupada. Camila tá voltando pra vidinha dela e essa vida não inclui você. Valeu pela carona, Bruna. Caramba, eu tô muito nervoso. Você sabe o que o cara me disse? Eu sou perfeito pro carro. Peguei o emprego, o cara foi muito gente boa. Que depender de mim, essa peripécia aí já é nosso cliente. A peripécia começou a fazer atualização dos sistemas. Então eu arrumei uma sala. Pode entrar. Censa. Obrigado mesmo por ter vindo, Camila. As fotos estão incríveis. Até melhor que antes do acidente. Eeey. Eu já tirei tudo da sua sala antiga, tá? Menos uns objetos que eu achei que a senhora não ia querer mais. Vou levar tudo pra casa dos meus pais e vou queimar. Desculpa, eu não sabia que a sala tava sendo usada. Camila. Você tá fazendo o que? Fui contratado por uma empresa de informática. Peripécia é a nossa cliente. A menina, ela tinha me dito que essa sala era de uma fotógrafa. Mas eu não vou ficar aqui não. Só pra tirar esses cartazes. Quem colocou isso realmente é muito sem noção. Desculpa. Eu volto outra hora. Imagina, Camila, olha só. Eu te ajudo. Cuidado. Se você vai se machucar. O que me machuca é ficar longe de você. A gente fica assistindo isso aí. Fica achando bonitinho. Fica aqui na expectativa. Fica achando que vai encontrar uma pessoa. Que a pessoa vai falar pra gente. O que me machuca é ficar longe de você. Mas eu acho que a gente vai encontrar uma pessoa. Vai se ajoelhar os pés dela e falar. Quer ser meu parceiro no amor no jogo? E a pessoa vai olhar pra gente e falar. Valeu. Isso não tá certo. Amanhã eu vou pedir pra minha empresa mandar outro no meu lugar. Não vai dar certo a gente se ver todo dia, não? Vai dizer que você não queria esse beijo? Não devia ter acontecido. Mas aconteceu. Você já tá recomeçando a sua vida lá com aquele carinho seu e isso? Você tirou isso? Vai nem ser meu amigo. Ele quer algo a mais, sim. Mas eu sou apaixonada por você. Ih, Camila, desculpa. Eu esqueci de avisar que seu Giovanni tava trabalhando aqui. Avisar que amanhã a minha... Sabe o que que é? Ficou assustado com os cartazes. Queria até mandar outro técnico. Mas eu já tirei tudo. A sua empresa mandou você porque você deve ser o melhor. Prazer. Tchau. Tchau. A dona Camila, ela acabou de sair. Giovanni? Peguei um táxi correndo não sei como chegar antes que você. Eu já entendi que você não quer nada comigo. O que você veio fazer aqui? Camila, é melhor a gente parar. Você não se lembra disso. Chegou a hora de lembrar. Não, você vai ser como se fosse a primeira vez. Eu sei. Eu quero que seja com você. Eu te amo, Camila. Também te amo. Eu adoro esses dois. Eles são muito fofos. E geralmente fofura demais, doçura demais. Tem um certo nível que me enjoa. Mas eles não. Assim, ele está no nível certo pro meu gosto. O Giovanni está com a Polo? Ele terminou o serviço muito tarde, acabou dormindo na casa de um amigo. Amigo? Ah. Isso está muito estranho. Desculpa aparecer assim na sua casa sem avisar. Ficou pronto. Oba, vou lavar a mão. Giovanni dormiu aqui. Eu não sei nem como é que eu vou te falar isso. Tá preparado pra saber o nome do novo namorado da Camila? Giovanni Rigoni de Marino. Aquele terrorista que explodiu o Gramazar. Presta atenção. Você precisa salvar a Camila. Não aguento mais, eu preciso falar. Eu não quero lembrar de nada ruim, hein? Eu devo ter feito alguma coisa muito grave pra você no passado, não foi? Pior coisa que já me aconteceu na vida. Você tem que saber. Não. Vem lá. Ô, mulher besta, gente. A pessoa quer contar algo pra você, você escuta. Daí depois vai achar lá e não me contou. Por que você não me contou antes? Por que? Será que eu não contou antes? Ah, porque, ó. Agora eu vou estar defendendo o Giovanni nessa próxima parte. Porque essa parte aí dele tentar contar eu tinha esquecido. Então não me venha reclamar depois de ele não ter contado. Porque ele, ó, tentou. Sei que não fez. Eu tenho uma ideia pra expulsar o Giovanni da vida da Camila. Todas as reportagens que saíram na época, tá? Revistas. Matiu. Não dá pra eu fazer isso, né? A Camila precisa descobrir a verdade. Ela não pode ter dúvida de nada. A gente tá fazendo a coisa certa. Deu algum problema aqui, ó. A polícia prende Giovanni Rigoni de Marino. Usado de explodir os depósitos do Gran Bazar. Faz uma toma das herdeiras do complexo. A fotógrafa Camila Varela. O que que eu tô falando de você? Eu te explico. É tudo verdade, Camila. Tá te enganando só pra se vingar de você. Não era pra ser assim, Camila. Você fingiu que vocês dois eram amantes? Como esse terrorista podia ser seu amante? Você tava preso na cadeia. Para! Ele tá inventando tudo isso. Eu tentei te falar várias vezes. Tua verdade? Te aproximou de mim pra se vingar? Vai poder ser na cadeia, seu canalha. Canalha! Não fiz nada. Foi uma armação. Você vai se atrever a falar do meu pai. Você tá me ouvindo? Nunca vai... E agora, meu povo, será que Camila vai acreditar no Giovanni? Será que esses dois vão conseguir se entender? Tudo isso você confere nas próximas partes, que logo, logo serão postados aqui no 8 Infinitos. Enquanto isso, você pode conferir outros vídeos aqui no canal. Tem também o meu outro canal, o Ana Cláudia NS. Lá eu posto vídeo de melhores momentos e vídeos sobre a minha vida. Está aparecendo aqui na tela também o meu Instagram, que é anaclaudians. Se você quiser me acompanhar, ver minha rotina, me segue lá. Vou adorar ter você me acompanhando no Instagram. E é isso. Vejo você na próxima parte, nas próximas histórias também. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo. Tchau, tchau!